Oi pessoal, como é que vocês estão? A Rei e eu estamos aqui agora nesse exato momento preparando um material muito bacana pra vocês mas enquanto esse material não fica pronto vamos de vídeo de enquete Ah, e é claro, não esquece de deixar o seu like aqui porque o seu like faz com que o YouTube recomende esse vídeo pra mais pessoas e mais pessoas vão aparecendo aqui pra que a gente possa conhecer mais gente fazer mais amizades e amizades são sempre bem-vindas, né? É isso, se inscreve no canal se você não é inscrito ativa o sininho de notificação indica esse vídeo pra qualquer pessoa que você conhece que gosta desse tipo de conteúdo que possa participar aqui também, beleza? Conta aí pra gente, você encararia um relacionamento com alguém bem mais velho do que você? Ou você encararia um relacionamento com alguém bem mais novo do que você? Opção 1, eu encararia sim não vejo diferença de idade como um problema Opção 2, não, eu não encararia porque acho que isso de alguma forma em algum momento interferiria no relacionamento Opção 3, tem outra opinião que é Participe desse vídeo enquete Sempre que a gente tiver nas pausas dos materiais que a gente tá fazendo pra vocês A gente vai vir aqui, vai soltar uma vídeo enquete pra ver o que vocês pensam, ver o que vocês acham E é claro, conhecer vocês melhor, que é o que a gente mais quer E pra você que tem curiosidade sobre um filme falando sobre isso Esse aqui é o filme que a gente deixou a dica de hoje Bloomington, se lembra dele, você já assistiu Se não assistiu, confere aí um pouquinho dele que você vai ver agora o que a gente tá falando Aquela famosa história de paixão platônica entre a aluna e a professora Esse é um daqueles filmes que raramente alguém não tem assistido Jack, uma jovem que se tornou atriz desde a infância Matricula-se em uma faculdade à procura de um novo rumo para sua vida Catherine, uma mulher mais velha, professora da universidade Que vive se relacionando sem compromissos sérios No início fica nítida a atração entre Catherine e Jack E o que poderia ser mais uma conquista para Catherine Se tornou uma paixão forte e intensa Aos poucos as duas se envolvem E julgamentos começam a surgir ao redor delas Catherine, que precisa manter a postura por ser professora Tenta evitar após um tempo o máximo de contato com Jack Porém elas já estão extremamente envolvidas E quando tudo parecia estar bem entre elas Jack recebe uma proposta para voltar a Hollywood A trabalho e o romance entre elas é posto em xeque E aí? O que Jack vai escolher? A carreira? Ou seu primeiro amor? Catherine vai conseguir aceitar essa situação? O filme é ótimo Tem uma história interessante E um final que talvez merecesse ser melhor Mas com certeza vale a pena ser assistido E o mais importante Após conferir sobre o filme Vamos responder a enquete? Vou repetir a pergunta Você encararia um relacionamento com alguém mais velha que você? Ou encararia com alguém mais nova que você? Recordando as opções 1. Eu encararia sim Não vejo diferença de idade como problema 2. Não, eu não encararia Porque acho que de alguma forma Isso interferiria no relacionamento E 3. Tenho outra opinião Que é Então é isso pessoal Comenta, comenta, comenta muito Deixa a opinião de vocês aqui É exatamente como lá na comunidade A única diferença que eu tô olhando pra vocês aqui agora Aproveita e fala também O que você achou desse filme O que você achou da relação de Catherine e Jack Beleza? E a gente volta logo, logo Fica ligado Beijão Catherine Stark Jack E aí